Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo, vamos falar mais um pouquinho do Diego Tardelli, mas antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, está saindo muito vídeo aqui no canal, então para ficar por dentro de tudo que está rolando, se inscreve e deixa o seu like para ficar por dentro de todas as novidades. O Atlético dará a cartada final pela volta do Diego Tardelli já nos próximos dias, em reunião com os agentes do jogador, os dirigentes alvinegros vão tentar se aproximar do pedido do atacante para voltar à cidade do Galo, procurada a assessoria de imprensa do clube, não confirma a data do encontro. Depois de uma conversa na última quinta-feira, dia 31, que não contou com a presença de Bertolucci, as partes voltarão a se falar nos próximos dias, em busca de um desfecho sobre o futuro do jogador de 33 anos. Após uma longa estadia na Europa, onde tem residência, o empresário do jogador, que por pouco não levou o Willian, que hoje atua no Chelsea, para o Paris Saint-Germain, chegou ao Brasil com o intuito de definir o futuro do Diego Tardelli, que defendia as cores do Xandong Neng da China, até o dia 21 de janeiro. O agente passou dois dias ao lado da família em Angra dos Reis, no litoral fluminense, antes de retomar os trabalhos em solo brasileiro. O foco agora é no desfecho da negociação com o Atlético. O Diego Tardelli e seu staff, a princípio, gostariam de ganhar cerca de 1,5 milhões de reais por mês. Os mineiros, entretanto, aceitam pagar um montante um pouco inferior. A ideia é que o jogador possa embolsar até 1 milhão por mês, incluindo bonificações e luvas. O clube conta com o auxílio do Banco BMG, que é o patrocinador e parceiro do Atlético nas contratações, como foi na compra do Igor Rabelo, para pagar os vencimentos do provável reforço. O encontro será a última cartada do galo na busca por Diego Tardelli. Os mineiros não estão dispostos a fazer loucuras para contar com o atleta que venceu a Copa do Brasil, a Libertadores, a Recopa Sul-Americana e duas edições do Campeonato Mineiro pela equipe. Então, o Atlético buscando trazer o Diego Tardelli de volta. A torcida está pedindo muito o Diego Tardelli. E também creio eu que a diretoria quer muito contar com o Tardelli para a temporada. E como eu já disse em outro vídeo que eu falei aqui do Diego Tardelli, para esse comecinho de Libertadores eu acho que é um pouco impossível o Tardelli vir, até porque eu acho que não dá para inscrever mais ninguém nessa primeira fase da Libertadores. Mas como eu disse, como eu vou trazer um outro vídeo para vocês aqui, na minha opinião o time do Atlético é superior, muito superior, infinitamente superior ao time do Danube. Em números é muito maior, é muito superior, na lista, no papel também é muito superior. E creio eu que o Atlético não vai ter nenhuma dificuldade para passar pelo Danube e seguir assim para a próxima fase da Libertadores. Então, seguindo para a próxima fase, o Tardelli já pode jogar a Libertadores, já pode ser inscrito e disputar a competição sul-americana com a camisa do Galo. O Galo vai tentar uma última cartada, como a gente leu ali, para estar trazendo o Diego Tardelli e creio eu que toda a diretoria do Galo, todos os dirigentes do Galo estão muito focados em trazer o Diego Tardelli porque é um jogador que tem aquele diferencial, a torcida idolatra o jogador, é um jogador que vem para fazer diferença, que vem para ganhar campeonato, que vem para ganhar título. Já mostrou que é capaz de ganhar título com o Atlético na sua última passagem. Então, é um jogador que vem com uma bagagem um pouco maior. Então, creio eu que o Atlético vai fazer de tudo para que esse jogador chegue à cidade do Galo o mais rápido possível. Agora, nos próximos dias, creio eu que essa novela vai terminar, na minha opinião, com um desfecho positivo para a equipe do Galo, né? O Diego Tardelli está sem clube e já demonstrou o interesse em voltar a vestir a camisa do Atlético. Então, na minha opinião, essa negociação está muito bem encaminhada e, ao meu ponto de vista, o Diego Tardelli vai sim vestir a camisa do Galo mais uma vez. Então, o vídeo vai encerrando por aqui. Mais informações sobre esse caso do Diego Tardelli eu venho trazer para vocês no canal, vou manter vocês informados, beleza? Mas, para isso, eu preciso que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. Já deixa o like no vídeo também, porque o YouTube não notifica se você não deixar o like. Então, já deixa o like para o YouTube ver que você está acompanhando o canal e também para você ficar por dentro de todas as novidades do Diego Tardelli. O vídeo vai encerrando, espero que tenham curtido. Um grande abraço e fiquem com...